A gente volta a falar da morte misteriosa de uma mulher de 35 anos na noite de Réveillon, no recanto das Emas. Ela foi atingida por pelo menos três disparos, mas segundo a família, ela não era o alvo do atirador e sim a sogra dela, que também ficou ferida. A reportagem é de Camila Andrade. Antônia Gislândia Martins Bezerra era nova, tinha 35 anos. Na madrugada do dia 1º, ela comemorava a chegada do novo ano com parentes do namorado, quando foi surpreendida por um atirador. A festa acontecia em uma casa, em água quente, aqui mesmo no recanto das Emas. Segundo testemunhas, por volta das duas da madrugada, um homem chegou em uma moto, invadiu o local e começou os disparos. Antônia foi atingida por três tiros na região do peito e do abdômen e não resistiu. Não fazia muito tempo que a gente ia conversar com ela, não fazia nenhuma hora que a gente ia falar com ela. Então, quando chegou a notícia que a filha dela ligou para mim, chorando, dizendo o que tinha acontecido, eu realmente, em verdade, eu demorei a acreditar que isso ia até que fosse brincadeira. A sobrinha tem medo de mostrar o rosto. Ela mora no Ceará, mas conversava frequentemente com a tia. Por isso, não tem dúvidas de que Antônia foi morta por engano. Para ela, o alvo do criminoso seria a mãe do namorado. A mulher, de 46 anos, foi atingida por oito disparos e sobreviveu. Ela não tinha envolvimento nenhum. Esse homem foi lá atrás dele, do namorado dela. Atraindo o namorado dela, porque ele já cumpriu pena. E ela também já tinha comentado. E ele falou que não queria morar lá onde ele estava, queria se mudar para a Samambaia. Queria se mudar para a Samambaia porque ele estava com medo de irem atrás dele. Porque como não fazia muito tempo que ele tinha saído da prisão, o certo, alguém teria o que cobrar. E ele estava com ele. A gente sabe que não era ela o alvo. Porque por conta da fronteira presença dele, da excedência dele, a gente vê que não era o alvo. Não era ela. Até a mãe dele chega a comentar que o atirador chegou, o atirador chegou e foi direto para cima dela. Direto para cima dela, ela chegou a bater de frente com ele e ele acabou disparando oito vezes contra ela. O namorado de Antônia não estava na casa no momento do atentado. E a posição das câmeras de monitoramento não permitiram o registro da ação. Antônia deixou dois filhos, de 19 e 13 anos. O caso é investigado pela 27ª Delegacia de Polícia Civil do Recanto das Emas. A delegacia tomou conhecimento em seguida. A CICVIL já foi comunicada a respeito desse grave crime. As diligências passaram a acontecer logo em seguida. E quero deixar tranquilo a todos os moradores do setor habitacional do Aconte. Que esse crime não ficará impune. Conseguiremos identificar o autor e realizar a prisão do mesmo nos próximos dias o mais rápido possível. A pena da nossa família é o Chico. A gente quer ver o Chico. Mas gente, que história, né? Você imagina a mulher morta por engano. Essa mulher que está deixando aí dois filhos. A polícia ainda não conseguiu chegar até esse homem. Infelizmente, não tem câmeras de segurança que mostram ali como é que foi a ação, como vocês viram na reportagem. Isso ajudaria demais a polícia. Mas você que está nos assistindo, sabe. Se você sabe de algo sobre esse crime, não deixe de denunciar. Você não precisa se identificar. Não precisa passar seu nome, seu endereço. Qualquer informação para a polícia é importante para chegar até esse assassino.